É isso aí galera, deu B.O. aqui na moto Então galera, acordei hoje, 5 horas, aí foi mesmo, me arrumei, comi, fui sair pra trampar Aí beleza, liguei a moto normal, até a primeira fui sair com a moto A moto não saia do lugar, eu falei, oxi, tá loucona Aí, meu, fui trocando de marcha, enfim, e a porra da moto não andava Aí quando eu fui ver, né, pelo jeito, usou o cubo da moto E aí, porra, tive que esperar, né, ficar um pouquinho mais tarde Porque as oficinas abrem tipo 8h30, 9h E acabou que eu tive que cancelar minhas aulas Mas beleza, agora eu tô aqui no corre tentando arrumar, né Até então, não saber o que que era Eu dei uns toques nos parceiros pra eles estarem, tipo, meio que me guinchando, né Com outra moto, ele empurrando Só que, é, é o cubo Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa roda, tá ligado? Só que o que acontece? As chaves estão lá na academia E eu não tenho muitas também Eu sei que uma serve aqui, tá ligado? Aí eu vou lá na academia Vou atrás de outra chave Pra tá soltando essa roda, pra tá levando ela pra arrumar Porque... Vai ser pra ontem, né? Tudo que eu vou fazer, eu uso minha moto Eu trabalho com ela Então não dá pra, tipo, deixar pra mais tarde Deixar pra amanhã, né? Então é isso Vamos aí na saga Pra... Arrumar, tá ligado? Essa roda aqui E se você tá chegando agora Seja muito bem-vindo Tá, Walter aqui na área Se inscreva no canal Tá, curta esse vídeo Que fortalece muito pra vocês acompanharem os vídeos Que eu tô trazendo pra vocês aí todos os dias Até... Quando arrumo pra cabeça Até resolver B.O. Também tô soltando aqui no canal, fechou? Então é isso, vamos lá Tchau, tchau Já era, galera Terminei aqui de tirar a roda Mão tá podre as duas Olha isso E agora eu vou levar lá na oficina E vamos ver o que tá pegando, né? Eu... Como eu falei, deve ser rolamento Não é possível Só pode ser rolamento Mas é isso Vou levar lá a motoca Aliás, vou levar a roda Pra gente arrumar isso aí o quanto antes É isso, galera É isso, galera Um cara Ficou 50 reais Ficou 50 reais 55, né? Mas ele fez um descontinho pro pai aqui Que eu dei no dinheiro Aí ficou 50 pila Aí eu já mandei mensagem pra um brother meu Que manja de moto Aí a gente vai... Vai montar Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês Olha que legal Olha que interessante É, aqui é mais do que um canal de... De musculação Aqui eu ensino você até a colocar pneu em moto Colocar a roda Desmontar E você aí, ó Moscando Não é inscrito no canal Não curte os vídeos Se liga, meu Olha só o que você tá perdendo, hein? Logo menos vai ter videozinho Mostrando umas receitinhas a fit Você tá entendendo? É só, meu É só papo de visão Só conteúdo top Exclusivo E você tá entendendo? O que você é louco, mano? Obrigado, hein, mano É isso aí, galera Conseguimos aí finalizar o trampo Germerson fortaleceu demais Você é louco Salvou muito Então é isso, galera Conseguimos arrumar uma motoca aí Magra, ela tá de volta nas pistas Tamo junto Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí, certo? Curta esse vídeo Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau